Não sei mais o que eu tenho que fazer pra você admitir Que você me adora Me acha foda Eu espero eu ir embora pra você ver Que você me adora Me acha foda Eu espero eu ir embora pra você ver Que você me adora Me perceba que não tenho como saber São só os seus palpites na sua mão São mais do que o seu olho pode ver Então não desonre o meu nome Não importa se o sol que você quer 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 Mas não desonre o meu nome Será que eu já consegui o que você O que você quer não sorrir